Corte parcial, então a folha já está inserida, está no primeiro diedro e está com a projeção DIN Nesse caso, pela paleta de vistas, chamamos o corte parcial E vamos pegar então aqui a vista, como sendo a vista esquerda, como a primeira vista, a vista principal dela Colocamos aqui Vamos mudar a escala também Vou botar aqui na escala 2 para 1 Pronto Confirmamos Muito bem, vamos dar sequência com a atividade Para fazer a seção de corte parcial, vamos pegar então a operação corte parcial E devemos então desenhar uma linha sinuosa na posição onde a gente quer fazer o corte Para facilitar, podemos então fazer o seguinte Podemos clicar na projeção e mudar o estado de exibição para visível Então nesse caso o corte parcial vai ser feito nessa parte aqui Para pegar esse detalhe aqui da furação Então voltamos lá então com a seção de corte parcial Desenhamos então uma linha spline como está aqui Pegando então tudo que se deseja Fazer como corte Fecha ela Ao fechar ela vai aparecer essa indicação aqui Na lateral Home indicado E a profundidade do corte Vamos ativar aqui visualização Sempre ficar mais fácil Ativando visualização a gente percebe que o plano de corte ainda não passou pelo meio da peça Por isso que apareceu linha tracejada aqui então Nesse caso então está ativo aqui para indicar qual é a aresta que esse plano será deslocado Então basta clicar numa aresta então Onde esse plano deverá passar Clicando nela Houve deslocamento do plano Certo? E feito isso então a gente pode confirmar A operação como está aqui Em projeções onde nós temos corte parcial Não se coloca a indicação da linha tracejada Mas para poder servir como base Para passar essa linha sinuosa Deixamos a ativa de princípio Vamos repetir o processo com a corte de baixo Seção de corte parcial Vamos fazer então um corte parcial para pegar esse detalhe aqui Fechamos Mesma operação Vamos pegar visualizar Na forma indicada ali E devemos então agora também retirar então a função Ou seja, fazer com que o plano de corte passe pelo centro Então vamos numa aresta Observe que o plano foi deslocado Na região central Confirmamos Existem umas questões de projeção Essa linha aqui é a projeção da tangência Então temos que retirar também O procedimento normal, botão da direita E remover aresta Aresta tangente removida Pronto Nas projeções de corte parcial Não aparece a linha tracejada Então como falamos anteriormente A linha tracejada da aresta não visível Foi colocada para ter a orientação do corte parcial Voltamos então a clicar na projeção E depois então Colocamos aqui o estado de estilo de exibição Como linhas ocultas removidas Observe então que está pronto O corte parcial É claro que falta a cota Falta a linha de centro A gente vai ver isso mais adiante Salve conforme orientado Se inscreva acima Tchau Obrigado.